Olá amigos estamos aqui novamente para dar uma dica bem legal para vocês você tem muita infecção urinária ou tem alguém na sua família principalmente pessoas mais de idade tem sempre infecção urinária isso é muito prejudicial à nossa saúde tá então vou ensinar uma receitinha que é um suco e umas cápsulas e um extrato que é para fazer um tratamento para ajudar a prevenir infecção urinária você vai pegar duas peras tá picadas era diurético maravilhoso um punhado de salsinha com talos tá salsinha com talo olha eu tenho aqui já pronto um litro de suco de gongi berri tá o gongi você já encontra ele pronto mas se você quiser esse aqui eu comprei a frutinha desidratada e bati tá é duas colheres de sopa para um litro de água tá você pode bater e fazer o suco pode ver até os pedacinhos aqui ó não coei tá tá sem coar então um litro de suco de gongi berri ó então nós vamos bater tudo isso aqui ó tá se você não quiser coar não precisa tá isso depende de cada pessoa eu vou coar aqui tá mas fica a seu critério porque tem pessoas que incomoda né com essas fibrazinhas que fica tá mas tem gente que gosta porque quando você usa isso aqui melhora também o funcionamento intestinal né deixa eu passar aqui ó rapidinho coa tá gente porque aqui a fibra é muito pouca vai ficar passar rápido vou mostrar pra vocês a quantidade que vai ficar de fibra aqui quase nada tá principalmente quando você bate bem batido na sua casa então que sobra só não tá passando mais rápido porque a fibra entope um pouquinho os aqui os da da peneira ó que eu vou mostrar pra você vai sobrar quase nada tá então se não te incomodar você não precisa nem coar esse suco ó quer ver o que que sobra aqui olha aqui nada quase ó olha a quantidade ó somente se você bater bem batido ó sobra nada ó vai espremer bem ó uma sujeirinha mesmo ó ó olha aí tá então esse suco o ideal é fazer um tratamento tomar um litro por dia fazer de manhã e tomar um litro por dia aos poucos tá durante pelo menos 30 dias e eu queria te indicar também além de tomar o suco pode tomar um copo assim ó tá é quatro vezes por dia que vai dar exatamente um litro eu queria falar pra vocês além de fazer esse suco compra o gongi berri toma duas cápsulas depois do almoço e duas depois do jantar tá e compra o aloe vera que aloe vera que extraída babosa liofilizada em cápsulas que ela é excelente para aumentar o sistema imunológico para infecção urinária para próstata para a úlcera gastrite tem várias indicações a babosa tá então você vai tomar ela concentrada em cápsula uma cápsula de manhã e outra tarde eu queria falar para vocês sobre esse extrato aqui ó que chama uva ursi eu queria que você tomasse também junto além de fazer todo esse tratamento uma colher de sobremesa desse extrato pode ser um copo de suco mesmo duas vezes por dia tá uva ursi extrato fruído uma colher de sobremesa duas vezes por dia o gongi berri uma cápsula duas cápsulas depois do almoço duas depois do jantar e o aloe vera liofilizado uma cápsula de manhã e outra à tarde fazer esse tratamento pelo menos durante 30 dias você pode ter um resultado aí maravilhoso tá se você tiver qualquer dúvida você pode ligar para gente 011 2950 2304 011 2950 2304 e também se pode encontrar todos os produtos fora o suco tá no nosso Empório André Rezende você entra lá Empório André Rezende que você vai ter lá como você pode adquirir e comprar esses produtos tá um abraço a todos e até a próxima dica